A festa ia animada, quando alguém de lá gritou Jovem dia, auguro! Escolta essa porra, um apés! Jovem dia, auguro! Pira policy strategy Vai, 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 vai! Toma, 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 toma Cabeçada é dentro Toma, 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 Tom Fota essa porra, vai Gente, 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 é o médico Fota essa porra, vai Ô, 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 piranha Toma, 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 toma Vai, 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 vai Fota essa porra, vai Fota essa porra, vai Toma, toma, toma Cabeça da 10 Toma, toma, toma As boladas do sul meu baseada é o DJ Diego medieval tá ligado? Respeita